Olá, no curso de literatura português e redação, o foco é a linguagem e sua principal manifestação, a língua. Ao longo das lições, estudaremos as relações entre as diferentes manifestações da linguagem e a necessidade de comunicação que nos caracteriza. Veremos o que faz com que a língua nos diferencie, os recursos que ela nos proporciona e como seu uso pode se transformar em literatura. Nas aulas de literatura, a dica é entender o que diferencia um texto literário de um texto não literário e perceber como a literatura se constitui em patrimônio cultural de nosso povo. Em redação, preste atenção nas diferenças entre as linguagens utilizadas em cada contexto de comunicação. A diferenciação desses contextos e o reconhecimento do tipo de linguagem que caracteriza cada um é a chave para a construção de um texto adequado à situação que está ligada a ele. Por isso, compreender de que forma um texto se constrói e os diversos sentidos que ele pode gerar é o ponto mais importante deste curso. O que nos leva a elaborar uma fala? Que intenção está por trás de cada linha que escrevemos? De que forma aquilo que vem do outro me afeta? A estrutura do texto é a representação de todas essas intenções e saber reconhecê-las por meio das palavras é aprender a gerar sentidos. Através do conteúdo deste curso, oferecido pela FGV, você tem acesso a uma poderosa ferramenta de estudo. Programa FGV Ensino Médio Digital. Seu link para um futuro melhor.